Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil, no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Nós estamos no 40º Encontro de Praticagem do Brasil. Você deu uma palestra sobre o redraft. Qual foi a colaboração para esse encontro? Bom, em primeiro lugar, a Praticagem de São Paulo trouxe para cá, para expor para os outros colegas da praticagem, para os outros elementos da comunidade marítima aqui, a autoridade marítima brasileira que estava aqui, o representante da ANTAC, mais uma ferramenta que nós colocamos à disposição dos usuários, dos tomadores de serviço da comunidade marítima portuária em geral, para melhorar e otimizar o serviço das manobras no Porto de Santos, que foi o redraft. Que é um cálculo, através do nosso sistema, com os dados dos nossos sensores do C3-OT, do calado real do navio durante toda a sua navegação no canal externo. Para evitar, por exemplo, que com a ocorrência de grandes ondas ele pudesse vir a tocar o fundo. Bem, foi uma colaboração que nós trouxemos para agregar a outras colaborações diversas que tivemos aqui. Tivemos uma palestra sensacional do senhor DPC, do representante da ANTAC, de colegas de outras praticagens, de cientistas como o professor Tanuri, como o professor Mesquita, de um economista que veio nos dar aqui várias elucidações sobre uma regulação econômica, porque realmente ela é, enfim, eu acho que o redraft foi mais um tijolinho que a gente colocou para fazer esse excelente edifício que foi esse encontro de praticagem aqui em Fortaleza.